Sabe, fi? Você que sabe da sua vida, se você quer largar, você pega e larga. Maila, eu... É simples. Abandona, vai. Abandona eu, abandona canal, abandona tudo. Maila, se a gente tá vivendo de uma fita de um jeito, você não tá de acordo com o bagulho, eu também não tô de acordo, qual que é a escolha que tem que fazer? Pega e larga, então, mano. Não vai ficar junto desse jeito, vai ficar junto brigando? Porque eu tenho uma opinião, você tem outra? Então vamos largar. Vamos, vamos largar. Então beleza, você segue a partir de hoje, você segue sua vida, e a partir de hoje eu vou seguir a minha vida, pronto. Mano, eu já falei pra você parar com isso, mano. Se você largar de mim, mano, eu arranco teu pescoço e te degolo. Mete o louco não, Marlon. Mano, você acabou de falar, então... Mete o louco. Não, você acabou de falar que não se importa, vamos largar. Mano, é o que você quer? É. Então larga, fi. Pega e larga. Então beleza, então eu... Então a partir de hoje, se você quer seguir sua vida, você segue. É isso. E se eu quiser seguir minha vida, eu sigo. Se você largar de mim, eu arranco seu pescoço, menino. Para de meter louco. Você quer largar? É largar o que você quer? Eu quero... Mano, por mim, só que você fica ameaçando, sem ameaça tem como? Claro, filho, eu te mato. Você tem problema? Qual que é as suas ideias? Mas sem ficar ameaçando tem como? Tem. Tem como ser ameaça? Eu viver minha vida sem, sem ameaças? Tem, Marlon. Vamos ver se você é capaz. Vamos ver se eu sou capaz? Não, eu vou fazer o seguinte, mano. Você quer largar mesmo? Não, mano, pra mim deu. Arruma suas coisas, eu levo você pra sua mãe. Pronto, cada um segue sua vida. Fechou? Sem ameaça, eu não quero mais. Pronto. E aí? Tá. Então fechou. Fechou o caralho. Fechou o caralho o quê? Eu te mato com teu coração. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema, menina? Você decide se eu posso ou não posso. Não, filho, você não tem opção de largar não, meu filho. Sabe? Mete o louco não. Mano, você é a menina mais doente. Mas você tá metendo um louco em mim, né? Não, não tô metendo um louco em você. Se eu falo assim, pega e larga, você não larga. Largo, Mayla. Aí que você tá enganada. Larga e larga. Então fechou, mano. Vamos fazer o seguinte, segue sua vida, Mayla. Eu não quero mais. Pronto. Oxi. Eu tenho livre hábito de escolher a democracia. Então vai. Então fechado, mano. Eu não quero mais. Então estamos separados? Não, sim. Atualiza agora no Facebook e posta no YouTube. Eu mato você. Eu te mato. Você não é. Qual é o seu problema? Mulher louca. Psicopata.